Música Vai e vem, do carrinho do Eleandro deixou de só procurar por materiais para reciclagem na cidade. Agora ele chega cheio porque foi chamado e pelo celular. É o aplicativo Cataqui, que aproxima quem tem resíduos para reciclar de catadores, que buscam o material em casa. De quebra, gera renda e dá o destino correto para todo tipo de papel, plástico, vidro e metal. A pessoa acha a gente mais fácil e tudo isso facilita para o nosso trabalho. E para a pessoa que precisa descartar, que é o mais importante, a pessoa precisa ter uma solução para aquele lixo. Por mais que eu não consiga ir lá e solucionar uma montanha, eu vou indicar a ela o que ela pode fazer para reciclar esse resíduo. Ele e outros companheiros que estão no aplicativo integram o coletivo Casa Rosa, que além de reciclar, funciona como um centro cultural e de resgate de moradores de rua e catadores em busca da própria cidadania e da educação ambiental. É uma casa de acolhimento aos catadores de rua e que vão fazer a redução de danos, que estão dispostos a estarem aqui e estarem na rua trabalhando, atuando em vários momentos, sem a utilização, porque tem o cotidiano com nós, tem os espaços, a gente tem vários projetos fora que a gente atua em rede. O aplicativo Cataqui, ele traz a autonomia da grande rede, de quem faz o descarte com quem precisa desse trabalho, que tem isso hoje como meio de sobrevivência. Pelo aplicativo, as pessoas conhecem o perfil e as avaliações dos catadores mais próximos da sua casa. A combinação é direto por mensagem instantânea. Ali marcam o local, o horário e definem o preço, de acordo com a demanda da pessoa. Só reciclagem, não tem lixo, eu pego de graça, marco o dia, a senhora não tem precisão de hora, assim, eu posso passar aí tal hora, daí ajeita, fica sempre fácil. Agora é um móvel, uma coisa assim, tu vai desmontar, vai fazer. Tem mais trabalho, ajudar o próprio coletor do reciclado. O Luiz tem serviço para o Eleandro pelo menos três vezes na semana e chama direto por mensagem. Ele é zelador de um condomínio de 55 apartamentos e já deixa tudo separadinho, enviando somente o que é reciclável. Separa os vidros, separa o óleo, porque o óleo eu sei que eles fazem sabão lá, né, então eles comentaram comigo. E eu alcanço exatamente para eles, por causa que eu já vi que eles são muito mais organizados, nós já tivemos outros aqui, né, mas a gente ia ver que depois eles levavam lá para frente, bagunçavam, então não dava certo. Então eu consegui achar isso aí da Casa Rosa, que eu dei sorte. E aí eu só separo para eles a segurança da gente tem, né, porque tu sabe que a pessoa que está ligando é a mesma pessoa sempre, né. E aí E aí